Olá, meus amores, vidinhas de todo o Brasil. Hoje eu estou aqui no atacadão dos presentes, aqui no centro da cidade do Recife, para gravar para vocês, meus amores. E já vou começar por aqui, nesse lado, de pasta, tá certo? Essas pastas aqui, com aba elástica, ela está por R$ 13,59, tem as cores amarelo, verde e essa aqui, vermelha, né? Não, rosa choque, perdão, gente. Tem outras aqui, de outros modelos também, vidinhas. Tem, ela está, essas aqui, olha, nesse modelo, está por R$ 11,29, tá bom? Tem essas aqui maiores de 4 centímetros, com abas também, está por R$ 10,29. Vou gravar tudinho aqui para vocês agora, mostrar, tá certo? Eu estou aqui perto das escovas plásticas, né, dos pente plásticos também, ó, logo acima. E tem uma variedade, meus amores. Tem essas aqui por R$ 13,00, rosa, né? Para as meninas que amam rosa. Tem também na cor azul, vê como eu estou. Na cor amarela, na cor roxa, vários detalhes, né? Vidinhas, dá só uma olhada nessas garrafas plásticas. Tem uma variedade, na verdade, aqui, de modelos. Essas aqui, meus amores, de 650 ml, está por R$ 21,90. Tem também essa daqui, olha, de 450 ml, por R$ 8,50, né? Essa daqui é mais infantil também. Tem essas outras aqui, ó. Essa daqui é do náutico, né? Está por R$ 3,10. Tem essas aqui, meus amores, infantis também, por R$ 5,50. Tem menores ainda, olha, por R$ 3,90. Para quem gosta desse tipo de garrafa plástica, deixa eu mostrar direitinho aqui para vocês, com esses emojis, né? Bonitinho, né, gente? 300 ml, por R$ 9,90. Vidinhas, nós estamos subindo, né? Vamos para o primeiro andar. Estávamos no terra, olha esse vaso de cerâmica, minha gente, com planta, R$ 25,00. Lindo, né? Vamos ver essas plantinhas artificiais, meus amores. Olha, é lindo, né? Olha essa daqui, ó, por R$ 22,00. Não, R$ 29,90. Estou fazendo aqui hoje uma tour aqui no Atacadão, no centro da cidade do Recife. Dá só uma olhada nesses vasinhos de cerâmicas. R$ 25,00. Tem esses aqui, olha, por R$ 12,00. Muito lindo, né? Tem os menores por R$ 10,00. Lindo, lindo, gente. Fico encantada com essas lojas assim. Vamos lá, né? Chegando aqui nessa seção com essas canecas lindas. Olha, gente, com a carinha dos emojis, né? R$ 3,90, R$ 500,00. Tem essa daqui também, ó, de plástico, R$ 2,90. Lindo, né? Essas daqui também são de plástico. Tem as maiorezinhas por R$ 6,00, olha. E aqui é um conjuntinho, viu? Com duas unidades, R$ 6,00. Muito lindo, né, gente? Pra você dar de presente. Fica ótimo. Olha, é uma boa opção, né? Lindo, lindo. Olha só, vidinhas. Deixa eu mostrar pra vocês essas espátulas rosas lindas. É um kit com três espátulas da Inoxin. Tá saindo por R$ 16,00. Chocante. Top demais pra dona de casa. Olha só, meus amores, esses bichinhos de pelúcia. Que coisa linda, né? Gente, que coisa linda. Amanhã tá aqui encantada, né, Alvinha? Alvinha, dá um oi aqui. Oi, gente. Como é que vocês estão? Nunca mais que eu falo de vocês, vidinhas lindas. Boa tarde, né, pra vocês. Tudo de bom. Nunca mais a gente conversou, né, gente? E nós estamos aqui nessa manhã, aqui no atacadão, ó. A gente já aproveita e faz um vídeo, né, no amanhã. Olha a coisa linda, gente. Esse macacinho, gente. E tomar assim. Olha, gente. Ele dá uma olhada aqui, gente. Está por R$ 79,00, meus amores. Ah, chegando nessa sessão aqui, a gente se encanta, gente. Gente, olha que coisa gostosa. Ai, que lindo. É de pelúcia. É uma frutinha, né? Esse daqui, ó. Ele está saindo por R$ 39,00, meus amores. Quem não se encanta aqui nessa loja, gente? Meus amores, é muita fofura na terra, gente. É cada bichinho de pelúcia mais lindo do que o outro. Olha esses aqui, olha. No formato de um cachorrinho. Eu sei que tem muitas vidinhas que gostam, né? Eles estão saindo por apenas R$ 24,00. Esses aqui de baixo, olha, gente. Que um detalhe. Uma sofisticação maior, né? R$ 57,00. Tem esses aqui, olha. Love, amor. Que coisa linda, gente. R$ 27,00. Olha só, vidinhas. Chegando aqui nessa sessão, eu encontro essas bandejas em MDF. Pra quem tá fazendo pesquisa delas. Elas estão saindo por R$ 67,00. O design delas é maravilhoso. Olha só essas organizadoras, gente. Com rodas. E é infantil, tá? Lembrando que é infantil. Tá por R$ 29,90. Tem mais aqui, olha, gente. Essas caixas de plástico com corda também. Tá saindo por R$ 89,00. Essa sessão também, viu? É uma sessão encantadora, minha gente. Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui, olha. Esses potes aqui, olha. Com tampa plástica. R$ 28,00. Grande, né? Muito bom, viu? Pra ser utilizado. Tem também essas caixas aqui, ó. Plástica grande. É R$ 30,00 por R$ 22,00. Tá saindo por R$ 23,00. O preço tá até que bacana, viu? A situação de mãe e Davi. Davi, o que foi isso na tua camisa, Davi? Eu vou mostrar a tua menina, viu? Não, precisa não. Precisa não. Ai, já. Olha só, meus amores. Esses vasos de cerâmica. É um mais lindo do que o outro. Esse daqui tá por R$ 9,90, ó. Tem vários. Esses aqui já estão saindo por R$ 10,00. É um pequeno vaso de cerâmica, né? Tem outros aqui, olha. Pra quem gosta com desenhos, né? Vasos decorativos. Já sai por R$ 17,00. Tem esses outros aqui, olha. É bom pra colocar plantinhas, decorar a tua casa. Fica top, né? Esse daqui tá saindo por R$ 15,00. Muito lindo mesmo. Olha esse aqui, gente. Ai, amei. R$ 15,00. Pra quem tá fazendo também pesquisa de estojo, de tecido. Olha, esse daqui, ó. Muito lindo, né? R$ 21,00. Olha que top, gente. R$ 19,90 esses aqui. Muito lindo mesmo. E tem outros aqui também, outros modelitos, olha. Ai, amei esse. Lindo, né, gente? Olha, ainda tem um coelhinho na frente. Ele tá por R$ 19,90. O que eu acredito que tem mais um coelhinho na frente. Tchau, tchau.